E aí, seus clubistas! Tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do São Cubismo FC, galera! Então, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal trazendo pra vocês as principais notícias, principais informações que estão acontecendo no mundo da bola, no mundo do futebol em geral. E, meus amigos, hoje vamos falar sobre um possível reforço colombiano que pode chegar no Vasco. Vamos ver aí o que disse esse jogador, se é realmente a verdade ou não a negociação dele com o Cruz Maltino. Além disso, também temos notícias sobre o Frederico Valverde que teve o seu nome ligado ao Flamengo pelo Arrascaeta. Vamos falar também sobre o corte do jogo do Botafogo que passaria na TV Clube, que não vai passar mais, Botafogo e Fortaleza. E também temos notícias sobre um processo que o Corinthians está sofrendo do Grêmio, é, mano? O Grêmio já tá falando que o Corinthians tá querendo dar calote que não quer pagar pelo Luan. Então já vai deixando o seu like aí embaixo, que é muito importante pra você me motivar a continuar fazendo vídeos todos os dias aqui pro canal Conta Demais com o seu like. Também não se esqueça de me seguir no Instagram que está aparecendo aqui na tela, arroba MalfrãoFC. E se você quer comprar a camisa do seu time de coração em uma loja confiável, acesse esse Instagram que está aparecendo aqui na tela, arroba Futshops, que também está no primeiro link da descrição. E agora sim, bora para as notícias. E galera, em entrevista ao maior ídolo do Flamengo, Zico, em seu canal no YouTube, Zico10. O meia do Flamengo, Arrascaeta, disse que queria ver seu compatriota Federico Valverde no Flamengo. Os dois jogaram juntos pela seleção do Uruguai, abre aspas para Arrascaeta. Gosto muito do futebol do Valverde, que pertence ao Real Madrid. Joguei com ele na seleção Uruguaia e é um jogador incrível. Ele aqui seria fantástico, disse o craque rubro-negro. Federico Valverde foi revelado pelo Penharol em 2016 e no mesmo ano já se transferiu para o Real Madrid. É cara, mas isso aí que o Arrascaeta falou, na verdade, vai ficar apenas nos sonhos mesmo porque o Federico Valverde tem contrato com o Real Madrid até 2025 e sua multa rescisória está estipulada em 54 milhões de euros atualmente. É cara, talvez para depois de 2025 se ele não der certo no Real Madrid porque, cara, 54 milhões é muita coisa. Bom galera, após a saída de Guarim, um volante colombiano vem sendo especulado no Vasco. O nome de Fabian Angel foi ventilado em São Januário, mas o jogador a princípio negou qualquer negociação com o Vasco. Abre aspas. Até o momento, o Vasco não se manifestou ao clube com nenhum interesse. Se houver a intenção da parte deles de me levar, se manifestarão em algum momento. O que acontece é que estou livre de agente. E há agentes que querem trabalhar comigo. É incerto saber quem me ofereceu. Fecha aspas. Disse ele ao perfil Detetivos Vascaínos. Então, rapaziada, ele não negou que foi oferecido ao Vasco por algum agente, já que ele não tem nenhum agente fixo e tudo mais. Mas também disse que o Vasco não fez nenhum propósito oficial ao seu atual clube para levá-lo. Mas também não fechou as portas, não disse que não pode vir para o Vasco porque não quer jogar no clube carioca. Fabio Anjo atua no Júnior Barranquilha e tem 19 anos. A contratação do colombiano não chegou a ser confirmada em São Januário. Até porque esse negócio teria que ser concretizado até esta segunda-feira, quando fecha a janela de transferências no Brasil. E galera, o Grêmio acionou o Corinthians na Comissão Nacional de Resolução de Disputas da CBF, em função do não recebimento de uma multa por atraso na negociação envolvendo o jogador Luan. Segundo informações do Uol Esportes, a diretoria tricolor abriu uma reclamação, alegando não ter sido paga por uma multa de atraso pela quantia da transferência em relação ao Luan. Dirigentes do Corinthians confirmaram o pagamento fora da data, mas contestam o valor extra, que segundo a matéria já ultrapassa os 1 milhão de reais. É cara, o Corinthians atrasou o pagamento do Luan, aí teria essa multa extra que já está ultrapassando os 1 milhão de reais, os juros estão correndo soltos, hein cara. E galera, a pedido da TV Globo que não vai mais transmitir o jogo, o duelo entre Fortaleza e Botafogo domingo que vem na Arena Castelão. Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, mudou de horário, e agora será às 7h30 e não mais às 4h. O jogo será exibido apenas no canal Premiere. O jogo que substituirá a partida do Botafogo contra o Fortaleza será Vasco vs São Paulo em São Januário, que foi mantido para 4h. As mudanças constam na tabela oficial já da CBF. Lembrando a vocês que o Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira contra o Red Bull Bragantino às 7h15 no Estádio do Braga. Então galera, essas são as principais notícias que estão acontecendo no mercado da bola no mundo do futebol em geral. Se você curte o vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou ficando nessa, por hoje é isso. Grande abraço do Francisco. É nóis e fui!